E fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal TI Hard, ok? E a gente hoje vai estar ensinando aqui pra vocês como baixar aí um programa essencial pra vocês aí, que é o WinRAR, galera. WinRAR aí, tá? Ele é um software para descompactação de arquivos, tanto pra comprimir quanto descomprimir arquivos, formatos ZIP, RAR e muitos outros tipos de formatos, beleza? Você consegue até abrir ISO com ele, pra vocês terem noção de como ele é um software excepcional e eu acho que é um software que não pode faltar no seu computador, tá? Tem outros aqui também, como WinZip, 7Zip ou 7Zip, tá? Mas eu não curto tanto eles, tá? Eu acho que a maioria das pessoas usa o WinRAR, tá? Ele já é famoso, ele já tem a sua própria... seu próprio público, que todo mundo gosta do WinRAR, eu acho. Então, galera, esse aqui basicamente é o site do WinRAR, certo? Eu vou estar deixando um link aí pra vocês na descrição. Mas, galera, é muito importante, antes de vocês executarem o download do WinRAR, vocês abrirem aí a sua biblioteca, tá? O seu explorador de arquivos, beleza? E aí vocês descem aqui, ó... Este computador. Pode estar só computador, PC, sei lá. Depende muito de como vai estar aí. Mas isso... basicamente vocês clicam com o botão direito em cima deste computador. Propriedades, tá? Pode mudar algo, eu vou dar uma variada se o seu Windows 07 ou 8, pode estar um pouco diferente. E aí vocês olham nessa parte aqui, galera. Tipo de sistema. Aqui o meu, ó... Sistema operacional de 64 bits, processador com base em X64. Se o seu for 86 bits, aqui, X86, tiver escrito aqui 32 bits, você vai ter que baixar o de 32, tá? Se for 64 bits, você baixa o de 64. Ah, Léo, como assim? Ó, aqui quando você vai executar o download, você vai... Eu, no caso aqui, eu vou deixar aqui já nessa aba, ok? Então, vocês vão ter aqui a aba, galera. Nesse link aqui, download, vocês vão ter aqui as versões de 32 bits e as versões de 64 bits, ok? Então, por exemplo, ah, o meu é 64, porque o meu é 64. Então, eu vou procurar aqui a linguagem português e brasilian, 64 bits, ok? Caso, galera, vocês não achem a linguagem do seu, vocês podem clicar no Ctrl F do seu teclado, certo? Então, pra quem não sabe, Ctrl L, C, T, R, L, fica... É uma das teclas do cantinho do teclado. Vocês irão digitar aí português, que vocês já vão achar. Português é português de Portugal, e português de brasilian é o português brasileiro. Vocês podem estar baixando aí ou na linguagem que vocês quiserem, tá? Mas, no caso aqui, a gente vai estar baixando na português brasileiro. Então, vamos na português de brasilian, 64 bits. Caso vocês tenham sistemas de 32 bits, vocês têm que baixar o de 32, senão vocês não vão conseguir. Mas, tem um porém, quem tem 64 bits pode baixar tanto a versão de 32, quanto a versão de 64, que não tem problema. A única diferença é que vai limitar a velocidade do seu WinRAR. Então, cara, você às vezes vai descompactar um arquivo e vai demorar mais. Ou até pra compactar vai demorar mais, porque você vai estar com a versão errada do WinRAR. Aqui a gente tá na versão 64 bits. Então, a gente vai clicar aqui pra fazer o download do software. E aí ele vai começar o download automaticamente, tá? Aqui eu tô... ele vai começar desse jeitinho aqui, que ele vai aparecer aqui nesse canto. E aí ele baixa por aqui. Porém, galera, eu uso o Free Download Manager, tá? Que ele faz com que eu consiga baixar qualquer coisa muito mais rápido. Ele é um acelerador de downloads, tá? Então, eu tô aqui com ele. Eu vou abrir aqui o WinRAR, tá? Caso vocês não tenham nenhum software pra fazer download, ele vai aparecer aqui no cantinho. É só vocês clicar duas vezes em cima dele. Que ele vai abrir essa abinha aqui, tá? Pra não confundir vocês, eu vou fechar essas outras abas. Estamos aqui, ó. RAR Lab, WinRAR. Então, galera, vocês vão clicar aqui em Instalar, beleza? E aí, galera, vocês podem marcar o formato... qualquer formato aqui. Se você quiser marcar o formato JAR, você pode marcar o ISO. Mas eu não recomendo que vocês marquem, tá? Só caso você queira abrir uma ISO com o WinRAR. Eu acho que ninguém vai querer fazer isso. Até porque o próprio Windows já abre ISO. Então, vamos clicar aqui em OK. E concluído. Depois disso, você vai... o WinRAR vai abrir automaticamente essa aba aqui. Você pode fechar ela, tá? E ele vai criar um atalho aqui na sua área de trabalho. No meu caso, não criou, tá? Mas vocês podem marcar pra criar, caso vocês queiram. Depois, galera, sempre que você baixar um arquivo .rar, .zip, ele vai aparecer desse jeitinho aqui, ó. Com o simbolozinho do WinRAR, tá? E aí, é só vocês clicar com duas vezes o botão de abrir. Ele vai abrir... sempre que você abrir o WinRAR, ele vai perguntar se você quer comprar, falar obrigado, blá, blá, blá. E aí, vocês podem fechar, tá? E aí, vocês podem extrair. Pra extrair, um arquivo é muito simples, cara. Depois, você abre, você clica na pastinha, extrair, para e pode jogar na área de trabalho e dar um OK. Que ele vai extrair. Ali já tá extraído, já. Pra você se compactar uma pasta, por exemplo. Ah, eu tenho um arquivo aqui. Você não consegue nunca, em caso nenhum, opar uma pasta, por exemplo, com media file. Só que clicando com o botão direito e clicando aqui em addtemplates.rar, por exemplo, você consegue, tal, fazendo com que esse arquivo fique compacto. Olha só, cara, a diferença desse, 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 totalmente extraído pra ele ser compactado. Olha só, metade do tamanho. Então, galera, basicamente é isso. Esse aqui é o software, o WinRAR, tá? E, galera, espero ter ajudado vocês aí na instalação desse programa excepcional e muito necessário para o seu sistema operacional. Muito obrigado por quem assistiu e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau, tchau.